É a água, meu amor. Água quieta. Olha o carro lá, ó. A água aqui tem o Damar, né? Castelo Branco, Calbuxo. E a água. E a água mesmo. É a água quieta, meu amor. É a água, meu amor. Falei que foi a água quieta. Falei que foi a água quieta. Falei que foi a água quieta. Eu vou passar sem rir, mano. A mulher fica rindo. De modo que passou. Olha aí, tu fica querendo ir pro rio. Tu querendo ir pro rio, vai aí. Vai banhar, vai banhar! Tchau, tchau.